No acidente, o carro ficou completamente destruído. Ele parou só a vários metros de distância de onde ficaram as marcas da frenagem. A saída de pista foi próximo ao quilômetro 460, na BR-364. O ponto onde aconteceu o acidente é uma curva bastante acentuada. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é que a motorista não conseguiu fazer a conversão a tempo e acabou saindo da pista. Peças do carro ficaram espalhadas por todos os lados. Ali, um retrovisor. E a gente vê logo à frente, a alguns metros, um dos pneus do carro. E por todo lado, roupas espalhadas. A motorista do carro e uma mulher que estava no banco do passageiro foram arremessadas para fora do veículo. Elas tiveram ferimentos graves e foram socorridas pelos bombeiros. Nós atendemos as duas vítimas naquele momento ali, não podíamos esperar ali o atendimento de uma outra viatura. Então nós colocamos as duas vítimas dentro da viatura com o nosso suporte sendo monitorado até o Hospital das Clínicas. O que nós podemos dizer sobre as vítimas é que havia escoriações, contusões, alguns cortes na cabeça. Nós não conseguimos verificar fraturas. A suspeita é de que a motorista estava em alta velocidade. O veículo em que as mulheres estavam havia sido furtado em Rio Verde na manhã do mesmo dia. Abri o portão, o portãozinho, deixei o portãozinho aberto. Foi por coisas de minutos. Foi minutos. E eu esqueci a chave em cima do banco, do banco do carro. Mas foi coisa de segundo, foi coisa muito rápida. Foi um roubo muito rápido. Fiz a ocorrência na Polícia Civil, lá de Rio Verde. Aí a PR pegou e entrou em contato comigo, desse capotamento. A polícia vai investigar se as mulheres têm envolvimento no furto do carro.